O presidente Michel Temer se reuniu em Brasília com ministros para discutir detalhes da medida provisória de ajuda humanitária a imigrantes venezuelanos em Roraima. As Forças Armadas vão coordenar as ações federais no Estado. O governo vai aumentar o efetivo militar e os postos de controle, além de instalar um hospital de campanha. De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, cerca de 40 mil venezuelanos vivem em abrigos na capital de Roraima, fugindo da forte crise econômica do país vizinho. Ministros explicam as medidas do governo brasileiro. O presidente Michel Temer e quatro ministros do Estado estiverem em Roraima na segunda-feira com a governadora do Estado, vários prefeitos da capital e do interior, assumiram uma série de compromissos de ajuda humanitária. Isto, então, se resulta que amanhã, no março, depois de amanhã, será editada uma medida provisória, sob o fundamento da emergência social, para garantir os meios e os recursos necessários da ajuda federal. Será criado um comitê coordenador, composto por representantes de oito ministérios. Nós vamos tomar outras medidas que já estão em andamento para facilitar a vida do roraimense, porque não é cuidar apenas do migrante venezuelano, é cuidar também da população de Roraima. Nós temos que ter um equilíbrio social e de orçamento no tratamento dessas duas questões. Então, uma questão importante é a fornecimento de energia elétrica, o famoso Linhão Manaus-Boa Vista-Linhão de Itucuruí. Vamos voltar a peticionar o juízo, por intermédio da Advocacia-Geral da União, para tentar antecipar a audiência pública convocada para 14 de março, para mais rapidamente podermos iniciar as obras e levar a energia elétrica. Em consequência, poderemos tratar da questão da corrente na BR-Boa Vista-Manaus, que interrompe o tráfego todas as noites, para que haja o fluxo de pessoas, bens e mercadorias com mais facilidade. Então, são ações pontuais, diretas. Haverá um aumento de força armada, praticamente do exército, em Pacaraima, não para proibir a entrada de venezuelanos, seria ao contrário aos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreve. Mas, seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando, como pode ser útil dentro da própria comunidade venezuelana que chega ao Brasil. Essas são as principais medidas que virão com a medida provisória e com o decreto. A partir da determinação do Presidente da República e da medida provisória que vai instituir exatamente a emergência social na fronteira e em Roraima, em primeiro lugar, as Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação do governo federal naquela região. Ou seja, nós estamos designando um general de divisão, um general de três estrelas, para coordenar toda a ação federal e isso vai estar definido nessa medida provisória. Além disso, nós estamos duplicando o efetivo militar para apoio às questões humanitárias lá, que vai passar de 100 para 200 militares que vão atuar lá. Estamos enviando também um hospital de campanha. Esse hospital tem ambulatório, tem sala de atendimento, de cirurgia, de enfermagem. É um laboratório completo, perdão, é um hospital de campanha completo e nós estaremos em breve transferindo através da Força Aérea Brasileira, que já disponibilizou um avião para fazer isso. Em terceiro lugar, nós estamos criando checkpoints, ou seja, nós estamos criando outros postos de controle no interior do próprio estado de Roraima. Ou seja, nós não vamos ficar apenas na fronteira, nós temos já um pessoal lá, nós também vamos colocar pessoal e controle no interior, para fazer exatamente esse processo de triagem, de apoio a tudo que está sendo feito. Em terceiro lugar, nós estaremos desviando um conjunto de volantes, sobretudo através de motocicletas, para ampliar o controle da fronteira na área de Pacaraima. Porque você tem uma parte que vem por dentro propriamente da Polícia Federal, ou seja, onde você tem a entrada regular dos imigrantes, mas você tem também os que entram por fora, ou seja, que fogem o controle. Nós vamos ampliar o controle dessa fronteira. Além disso, nós estamos deslocando para lá um helicóptero, que vai fazer também esse efetivo reforço. E caso seja necessário, nós estamos disponíveis para ampliar mais os meios e a disponibilidade para que a gente possa apoiar essa ação de emergência social que está sendo desenvolvida pelo governo federal em cooperação com estados e municípios. Então, tão logo a medida provisória seja editada, essas ações já serão tomadas? No caso da defesa, nós já estamos, inclusive, iniciando o deslocamento, como a gente diz, o desdobramento das equipes e dos militares necessários para essa ação. Lembrando que nós já estamos lá e que, inclusive, nós vamos fazer o reconhecimento de áreas para, exatamente, ter um centro de triagem, que nós também vamos ajudar a construir e erguer lá. Que sorte que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa estarão participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. O GSI integra esse esforço do governo de apoio aos imigrantes de atacar essa questão trágica, que é o êxito provocado pela fome dos venezuelanos e, ao mesmo tempo, de proteger a população brasileira, de assegurar os seus direitos. O GSI trabalha coordenando a área de inteligência. Inteligência voltada para identificar a origem dos fluxos, a intensidade, as possibilidades de aumento ou de redução e o resultado das políticas que forem adotadas em função desses dados. Para isso, nós dispomos não só de profissionais dispostos no terreno, como temos ainda uma integração muito grande com outros serviços de inteligência de toda a área, como Colômbia e outros países envolvidos no problema. Então, você está trabalhando em parceria com os outros países? Estamos trabalhando em parceria, de acordo, subordinado com os compromissos internacionais brasileiros, com as nossas leis, que tem dois propósitos. Proteger a nossa população, ou seja, proteger o nosso interesse, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária que nós temos hoje na nossa fronteira. E o que muda nessa atuação do GSI a partir de agora, dessa reunião? Muda a intensidade, obviamente, porque esse é um problema que já vínhamos monitorando, vamos monitorar agora com muito mais intensidade, e muda também a concentração de foco nisso. Nós voltamos bastante para esse problema porque ele assume uma gravidade inédita.